Ajoelhe-se e pede perdão! Seu tentado sem significado! Eu não sei se você me chamou agora! Inosuke! Pede desculpa pro Inosuke agora! Vocês se peçam desculpas pra mim! Tavam todo dia falando que estavam no inferno Mas na verdade era um paraíso! Ficaram esse tempo todo se divertindo Com as escarotas lindas e voltavam parecendo umas abeixas secas! Se desculpem de joelhos! Não cometa o sepulcro agora! Que conversa pra vai dormir é essa? Calma a boca seu testudo vagabundo! Fica quieto e ouve o que eu vou falar agora!